Olá, eu sou a professora Camila Machado e vou ministrar a disciplina de atividades físicas e empresas neste semestre. A metodologia utilizada serão aulas práticas e aulas teóricas, teóricas através do ambiente virtual e práticas quando tivermos nossos encontros no curso de educação física. Teremos avaliações teóricas e práticas, bem como faremos algumas composições coreográficas e a organização de alguns festivais durante a execução do semestre. Eu espero vocês no próximo semestre e até lá!